Oi povo, estou aqui de novo com o Luciano e Ravena, agora a gente veio fazer um ensaio do newborn da Alice, aquele ensaio recém-nascido, e eles são super jeitosos, eu ainda fiquei um pouquinho com medo no começo, mas ela fez toda a experiência do mundo, ela fez curso, sabe tudo, eles tem todo o jeitinho pra deixar ela bem calminha, bem direitinha nas fotos, vocês vão acompanhar aí como foi, a Alice deu um tiquinho de trabalho, mas ela soube contornar, então não está acostumada ainda com os flashes não, mas depois nos fotos, pode ser que ela deu uma melhorada aí, puxa mãe, engolgueira, o contato deles vai estar aqui embaixo no box de informações, vai estar passando aqui no vídeo, arroba Ravena Fotografia, vai ter todos os redes sociais deles, que são Instagram, Facebook e o site que eles falaram que está, está preparando, está bem legal, cheio de foto bonita, pra vocês já acompanharem o trabalho deles, tá, então não esqueça de seguir em todas as redes sociais, dar um like aqui no vídeo e acompanhar como foi o ensaio da Alice, o Newborn, que foi o primeiro ensaio da vida dela, bom dia, olha, hoje eu estou maquiada, não estou com aquela cara de acabada, que eu apareço no dia a dia, tá, porque hoje nós vamos fazer o ensaio Newborn, uma mãe que gosta quando fala inglês, Newborn da Alice, que é aquele ensaio recém-nascido, e a gente vai fazer com a Ravena Fotografia, que é a mesma que fez o meu ensaio aquático, das fotos aquáticas, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho tudo que vai rolar por lá, se a Alice vai se comportar e como que vai ser, tá bom? Fica ligadinho aqui no vlog. Fica ligado aí Fica ligado aí Fica ligado aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a maquiagem já saiu. Não esqueça do gostei, de se inscrever, ativar as notificações, que é um sininho que tem lá na página inicial. E me acompanhar em todas as redes sociais, porque quem me acompanha no Instagram, arroba curiosajun, com H no final, viu em tempo real, lá no Stories, tudo que rolou no dia do making off mesmo. No dia que aconteceu esse making off desse vídeo aqui, tá? Então, me segue lá, que lá todo mundo sabe das coisas em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.